E aí, dia lindo, gente linda! Vete Matelis, seja muito bem-vinda, porque você representa mais um ano artesano. O dia de hoje, que é um dia de festa, muito bom te receber. Obrigada. Parabéns, viu, pela sua profissão. E muito obrigada a todas que colaboraram com o nosso vídeo, mandando essas mensagens tão lindas e significativas. O artesanato realmente tem aí uma ligação muito grande com a vida, né? Você vê quanta gente saindo da depressão por conta do artesanato. E aí a gente acredita numa vida melhor. Nosso grupo cada vez maior e a gente sempre em festa, junto com essa grande família que é o artesanato. E a gente sempre falou isso, né? Tantos anos que eu venho aqui com você, com o artesanato, não só pelo fator renda, mas o que faz bem para o ego. Quantas vezes a gente já falou isso, né? Sim, várias, né? Pois é. E olha, a gente hoje vai fazer um artesanato usando a tinta, o pincel, pintando. E aí ela vai te dar todas as dicas para você aprender a pintar. E também é uma grande terapia. Então, hoje eu vou ensinar a pintar uvas, tá? Eu geralmente faço flores, né? Eu falei, hoje eu vou fazer fruta. A uva, o que é bacana da uva, que as pessoas falam assim, ah, a uva é preta, a uva roxa, a uva rubi, né? Então, se você pensar na uva como um cacho que está amadurecendo, você vai fazer vários tons de uva. Então, você vai aprender tudo. Se você quiser fazer uma uva preta, aquela uva da terra, você não vai usar clareador. Mas se você quiser fazer, por exemplo, a uva branca, tipo Itália, tipo rubi, aí você precisa dar uma transparência. Então, para isso, a gente tem que começar, no espaço da uva, aplicar clareador. O que é isso? Nada mais é do que a tinta de tecido incolor. O que acontece? Se você aplica o clareador antes, ela vai deixar essa tinta transparente. Por isso que, na verdade, quando você compra a tinta, no rótulo está escrito clareador incolor, tá? Aí as pessoas falam, ah, mas é porque clareia a tinta? Não, não é por isso. É que quando você dá a transparência em alguma coisa, a luz penetra e deixa a coisa mais clara. Por isso é que dá o efeito incolor clareador, tá bom? Então, a gente vai aplicar esse clareador. Eu estou usando aqui um pincel Pituá. E nós vamos fazer vários tons de uva. Eu não vou me preocupar exatamente com aquela que eu fiz ali no pano, que os meninos vão mostrar. Eu vou fazer aqui agora para mostrar essas diferenças, tá? Então, vamos supor que eu queira fazer uma uva verde, tipo a comum chamada de uva Itália. Então, eu apliquei o clareador. Vou pegar um pouquinho do verde oliva e do verde pistache, olha. Vou pegar um tiquinho da tinta, bem pouquinho, e na parte de cima eu vou aplicar o verde pistache. Poderia ser também um verde maçã. Por ter passado o clareador, olha como deu o efeito de transparência. Então, agora, eu vou pegar o oliva, que eu vou dar a parte escura, de baixo para cima, com o tiquinho de oliva. Então, aplico a oliva e vou puxando. Então, aqui está a parte mais escura. Agora, eu vou fazer uma uva começando a amadurecer. Então, eu vou pegar um pouquinho de amarelo, sempre, não posso esquecer de passar o clareador. Não é para lavar o pincel. Nós vamos usar aquela sujeirinha do pincel. Agora, eu vou pegar o vinho e venho com um tiquinho de vinho, olha, aqui embaixo. Então, a minha uva, ela vai ficar meio verde e meio amadurecida. Olha o efeito do clareador. Lembra quando você falou da gente fazer um cursinho? Aqui está o cursinho para a pessoa aprender a usar a tinta. Não é só pegar e jogar aleatoriamente, tá? O clareador é fácil? Todo mundo encontra? Todo mundo encontra. Onde você compra a tinta, você compra também o clareador. Então, olha como ela ficou meia-meia. Metade esverdeada, metade vinho. O clareador é que vai te ajudar a fazer isso. Agora, eu vou fazer uma ainda mais madura. Então, eu vou pegar o vinho, vou colocar na parte de cima. Está vendo, Cláudia? Eu estou colocando os três bem pertinho, que é para o pessoal de casa notar essa diferença. Então, coloquei o vinho e vou escurecer ela ainda mais. Agora, eu vou passar para o violeta. Poderia ser um berinjela, se fosse fazer a uva preta, tá? Então, coloco o violeta, limpo o pincel e vou puxando. Olha os três tons que ficaram as minhas uvas, tá? Agora, eu vou pegar, vou dar o efeito de luz e sombra. Para isso, eu vou mudar de pincel. Vou pegar um pincelzinho menor. Vou pegar a tinta branca. E na parte de cima, eu vou fazer um filete, olha, bem fininho. Como se tivesse a luz entrando aí, né? De cima para baixo, em todas as uvas. Depois que eu fiz isso, olha, eu vou puxar. E vou intensificar o ponto de luz. Então, se esse ponto de luz está vindo da esquerda para a direita, eu vou virar aqui e vou dar um ponto bem em cima. Então, você viu como ela ganhou corpo. Olha como no vídeo está dando direitinho, como ela ficou redondinha. Mas foi por causa desse efeito, tá? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu posso dar uma dica de folha? Então, quando a gente faz uma folha da uva, a folha da uva, você sabe que ela é uma folha, ela tem um formato meio de seta, né? E aí, a ideia, quando você faz essa folha, é você lembrar que ela não é totalmente verdinha clara. Ela pode ser queimada, ela pode ter pegado o sol. Então, qual é a dica? Quando você vai preencher, você coloca um lado mais amarelo, completa com verde, e você vai misturando. Você deixa a sua folha bem variada. Por quê? Porque ela envelheceu. Aí, você pega um pouquinho de ocre, olha, e você vê que ela vai mudando a cor. E é isso que é. Você faz a base, depois você vem com um tom mais escuro, e aí você vai... Terminou? Eu não vou preencher tudo, Cláudia, por causa do nosso tempo, para fazer os detalhes. Então, você pega aqui o branco, na onde está mais claro, você entra com o branco. Sempre, ó, você tem que acompanhar. Aonde está mais escuro, você vai entrar com a cor mais escura, que pode ser o oliva. Na folha, você não usa o clareador, né? Na folha, eu não uso o clareador. Tá? Depois que você preencheu tudo, aí você vem com a cor mais escura, que no caso que nós escolhemos hoje foi o oliva, você vai traçar todas as nervuras, ó. Uma por uma. Por isso que o risco é bom. Quando a pessoa já tem experiência, como é o meu caso, que faça o desenho, então fica difícil você traçar esses risquinhos todos. Mas por isso é que a gente manda o kit, que depois você vai falar. Que aí com risco fica outra coisa, né? Que aí a pessoa com risco facilita. Ah, Beth, você precisa vir. Sim, eu quero que você venha mais vezes pra gente ir crescendo na pintura, porque eu acho que vai ajudar muita gente em casa. Ajuda. E esse pessoal que deu depoimento, eu fico imaginando, né? Às vezes elas estão num lugar tão longe que não tem todo esse aparato que a gente tem. Nós que moramos aqui em São Paulo, uma grande cidade, né? Vamos fazer um curso de pintura aqui no próximo mês? Vamos mesmo? Direto. Não vai ser bom pra você? Já se prepara aí. Pra mim não tem problema. Eu acho que podemos fazer sim. Você que tá em casa vai pegar esse jeitinho. E aí você vai poder fazer essas pinturas lindas, iguais as Beth faz. Muito bem, Cláudia. E aí você vai poder fazer essa pintura. E aí você vai poder fazer essa pintura.